Música Eu vou-lhes contar a história da minha ida à guerra de 1908. Eu trabalhava numa fábrica de produtos farmacêuticos. Um dia, sem querer, deixei cair um comprimido e despediram-me. Fui lá para casa a sentar-me numa cadeira que nós temos lá em casa. Para quando somos despedidos? Estava-me a balançar, entrou o meu tio Gustavo com um jornal que trazia um anúncio da guerra, que rezava assim, precisa-se, soldado, mate-se de pressa. E disse a minha mãe, olha, tu é que podias responder esse anúncio. E disse a minha tia, pois, mas é preciso levar cavalo. E disse a minha mãe, mas eles na guerra dão cavalos. E disse a minha tia, pois, e o meu sobrinho vai agora montar na guerra num cavalo que os outros já montaram, sei lá quem é que já montou naqueles cavalos. Fomos à feira de gado para comprar o cavalo, mas só vendiam os cavalos com as carroças e com as moscas. E a minha mãe disse, meu filho não vai agora para a guerra encher a guerra de moscas. Meu filho vai a pé, mas vai limpo. Então fomos para casa, a minha mãe preparou-me umas papas de serrabulho, tomei um táxi e fui para a guerra. Cheguei à guerra, eram sete horas da manhã, estava a guerra ainda fechada, e estava uma senhora que vendia castanhas à porta da guerra, e eu perguntei, minha senhora, faz favor, aqui é que é a guerra de 1908, e eu disse, nossa senhora, aqui é a guerra de 1906, a guerra de 1908 é a mais acima. Muito obrigado. E subi dois anos, cheguei lá acima, já estava a abrir as portas da guerra, que eram no vital, e estava o sentinela, que me perguntou, vens ao anúncio? Se vem. E ele disse, e matas depressa? Eu disse, por enquanto ainda só mata-se, e assim, preciso de treinos. Então ele levou-me ao capitão, e o capitão perguntou-me se eu trazia a espingarda, e eu disse que não trazia, que até pensava que a ferramenta davam lá a eles. E eu disse, eu trago é uma bala, que um vizinho meu guardou de recordação da guerra dos 100 anos, e diz o capitão, e como é que tu vais matar só com uma bala? E eu disse, então, eu disparo a espingarda e depois lá buscar a bala. Disse o tenente, pois é a guerra, pois vai parar em dois minutos por sua causa, não é? Então o sergente disse, olha, a gente podia, era dar uma guita à bala, e depois pechava-se a bala, e diz o capitão, pois parte-se a guita, perde-se a guita, perde-se a bala, é tudo prejuízo, não é? Até eles fizeram-me uma conferência, e deram-me seis balas, e me mandaram matar. Estava eu a matar, muito contente. Chegou a pé de mim o capitão e mandou-me ir de espia. Vestiram-me um vestido de organdim com laços de cor-de-rosa, e eu fui para a guerra do inimigo, cheguei lá, bati à porta, e o sentinela abriu a ficha e disse, quem é? E eu disse, sou a Maria Albertinha. Malandris! E ele perguntou-me, tu já trabalhas de espia há muito tempo? Eu disse, não, só trabalho desde as onze. E o que é que tu queres? Eu venho cá buscar os planos da pólvora. Aí ele disse, não te dou os planos da pólvora, não te dou os planos da pólvora, não te dou os planos da pólvora. E ele falou, vou dizer, que é só o capitão dele. E disse, o capitão, mas ele é enurro, deixa lá, almoça cá com a gente. Então, almocei na guerra do inimigo, comemos uma cabeça de pescada muita grande, e depois fui para a minha guerra, e quando eu cheguei lá, estava a contar ao meu capitão, entrou-me um soldado a correr, a correr. Meu capitão, meu capitão, fizemos um prisioneiro. E disse, onde é que ele está? Não quis vir. Porque há prisioneiros que não têm modos, a gente. Puxa, puxa, e eles não vêm. Feitios. Então, o meu capitão disse, se eles não dão o plano da pólvora, vai lá pescar o avião, pronto. Porque como a gente se dava muito bem com o inimigo, nós tínhamos só um avião que dava para todos. Eles bombardeavam às segundas, quartas e sextas, e a gente bombardeava às terças, quintas e sábados, e lá íamos morrendo. Mas o capitão disse que não podia dar o avião, porque estavam a adaptar uma torneira para o avião andar a jacto. Foi-me embora para a minha guerra, e quando eu cheguei lá, estava o meu capitão à porta da guerra, e disse-me, olha, podes-te ir embora, porque a guerra acabou-se. Acabou-se, acabou-se. Veio cá o fiscal, a gente não tinha licença de porte de arma, levaram as metralhadoras, as pistolas, as bazucas, e foi assim que, ai, 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 ai. Está lá? Menina? Menina, eu queria falar para Washington. V-Va-xin-tum. Te agradecido, eu espero. Esperam... 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 Está lá? De onde é que fala? Da casa branca? Mas a mim não me interessava saber a cor da casa. Eu quero saber se é de V-Va-xin-tum ou se não é de V-Va-xin-tum. É a mesma coisa? Está aí o capataz disso. O encarregado. Depois o Johnson. Podia chamá-lo? Muito agradecido. Esperam... Esperam... Está lá? Eu... Eu sou Johnson. Sou eu. Está bonzinho? Então, como é que estão as crianças? Vamos andando. Oh, Sr. Johnson, eu telefono. Porque eu queria saber o seguinte. Vocês tiveram algum problema com os russos? Do avião deles que subvoou e eles abateram e tudo? Sim. É que nós tivemos um problema parecido cá em Ranholas. Ranholas. Ranholas City. É que nós tínhamos cá um pato que subvoou o quintal de um senhor que é alemão e ele deu-lhe uma cacetada que o matou. Não, o pato não ia de espia. O pato ia buscar minhocas. Minhocas. Minhocations. Sim. Pois, e como é que vocês fizeram? Foram ao advogado? Depois a gente mete-se que a justiça ia ser para mesmo a conversa. Tá. Outra coisa... Como é que vocês atiram para o ar aqueles foguetões que até levam um senhor lá dentro a tirar retratos? Sim. É que nós experimentámos com o nosso fotógrafo caso de Ranholas. Mas ele não tirou retrato nenhum. Não. Ele subiu 30 metros. Ai, mãezinha... Partiu o focinho. Pois. Tá... Tá bem. É verdade. O que é que foi aquela coisa do canal Suês? Vocês também estão metidos nisso? Pois é. Mas agora não vale a pena por causa de um canal estar a fazer uma guerra... Parece que as guerras estão... Pois é. Mas se houver algum problema pode contar com o nosso exército cá de Ranholas, hein? Infantaria... Infantaria não temos, mas temos o Brasílio que gosta muito de matar a pé. Marinha temos. Dois marinheiros. Não. Sem barco, é fato. Calção de banho e... Pois. A aviação temos um paraquedista, mas só dá para uma vez. Não. Ele atira-se sem paraquedas. Não. Pois é. Tanques não temos. Mas temos uma romiseta que leva um soldado baixinho, que em vez de disparar, insulta. Bem... Ele não mata, mas ele desmoraliza-me. Não. Outra coisa. Como é que está isso dos empréstimos da Nato? Eles estão a emprestar a Nato? Sim. 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 E esse? A que juro? Psssss... Grandes vigaristas, hein? Não é porque nós estamos mal de balas cá em Ranholas. Tanto que das últimas manobras já tivemos que disparar com supositórios. Não é. Supositórios, além de não matar, ainda curam-o por cima. Se houver alguma novidade, escreva e dê beijinhos aos boys. Com licença. A CABROS O CABROS Está lá, é de Lisboa, está aí a minha mãezinha, faz favor, é uma senhora gorda, azul, baixinha, sim, deve estar na merceria, exatamente, podia chamá-la, fazia a favor, muito obrigada, está lá, está, é a minha mãezinha, daqui sou eu, olha mãezinha, estamos na selva, bem, isto aqui é, por exemplo, como é o Jardim da Estrela, mas em bruto. Pois, é virgem, para quê, não sei, sei que é virgem, não, mamãe, a selva não é menor, a selva é maior, é maior que o Jardim da Estrela, olha, vê lá, tu que esta manhã, ao chegarmos, matámos logo um Leopoldo, assim, o Leopoldo, ou o Leonardo, ou o Leopildo, ou o que é isso, está aí, isso é um bicho assim, como o gato da Dona Andresa, ou o Ferrusco, mas é muito mais bonito e come muito melhor, não, parece que não gosta de carapaus, gosta de homens, olha, também vimos zebras, parecem burros numa prisão, todas as riscas, é giro, sabes o que é que eu pensei, que se cruzassem duas zebras com as riscas desacertadas, nasciam um burro todo preto, olha, mamãe, mamãe, eu a telefonei-te, telefonei-te para te pedir, que mandes a bússola, bússola, não vês como nós só trouxemos o relógio, nunca vamos para o sul, vamos sempre para as três e dez, pois, podes mandá-la até para a criada, vês no mapa, é um quadrado verde, que está em baixo, não, o que está em baixo não é o mapa, o que está em baixo é a selva, olha, é melhor assim, é ela que vá a beija, depois atravessa o algarro, depois atravessa o rio e quando chegar do outro lado está um muro, há aí um quiosque, é petracho, pois, olha, e já agora manda-me também uma torneira, aqui não há água, não, não foi a companhia que estou, não há, nunca, nunca há, mas olha, manda daquelas torneiras que tem um F em cima, sim, é poesia de água faria, olha, olha, é verdade, o papá está doente, um crocadilo comeu-lhe uma perna e agora o cocheia, o crocadilo não, mãe, o papá, o papá é cocheia, pô, olha, sabes como é que foi, ele estava com os binópolis ao contrário a isso, olha uma lagartixa, pois, e o crocadilo a afinou, tu não sabes, crocadilo não sabes que é um crocadilo, crocadilo é uma coisa que matou a mal a mexer em dentes, pois, e é muito mais barato, está bem, até eu leve-te um, olha, diz ao noivo das Estrutis, que não espero para ela, um grilo a levou-a, bem, não sabemos se ele está com boas intenções, mas pelo menos parecia um gorilo-o-mesto, pois, olha, raposas não vimos, não, o que nós vimos foi abutres, são uns pássaros muito grandes, com uma coisa no pescoço, é que não há Amanda Matilde que põe a estola para ir ao teatro, pois, olha, cá também há camaleões, são uns bichos que ponha-nos onde nos puserem nunca os vejo, é giro, sabes, parecem simpáticos, é animal, claro, quem me parece muito simpático é a hiena, a gente, por exemplo, conta-lhe uma amdota, daquelas com barbas, sem graça nenhuma, e a hiena, fica a rir meia hora, é muito agradecida, olha, ontem vimos uma múmia, é uma coisa que uma avó, talvez um bocadinho mais velha e com ligadura, pois, lembra, olha, lembra-se de quando a avó entalou a mão na porta da cozinha e andou com a mão ligada? pois, a múmia é como se tivesse entalado o corpo todo, olha, sabes, mamãezinha, agora o que eu gostei foi do hipopótamo, é como a tia Mercedes, pois, tem a boca muito maior, o hipopótamo não, a tia Mercedes, olha, tenho um dente de elefante para te oferecer, apanha-se a esperar, ia para um caminho na floresta, nisto aparece-me um elefante a tapar uma passagem, faça favor de se desviar, que a propriedade é minha, ele deu um grunhido, palavra puxa grunhido, grunhido puxa palavra, ele avança para mim, eu passo-lhe uma rasteira, e o elefante bateu com a tromba de chão e partiu um dente, pois é, pronto, até, múmia, adeus, olha, dá beijinhos, dá beijinhos à família toda, e estima-se as melhores da borbulha, adeus, múmia, com licença, daqui fala da clínica da cirurgia plástica, a beleza, sim, foi o senhor que formou para cá para a gente fazer uma operação de estética à sua senhora, para a reformar, sim, o senhor queria que a gente a fizesse uma nova, ela que idade tem, não, quantos anos tem, de que modelo é, há nem se sabe a idade dela, mas assim por alto, quantos é que calcula, nossa senhora, e quantos anos é que o senhor queria que a gente lhe tirasse, ih, mas isso vai lhe custar uma fortuna, não, preço, preço, só lhe podemos tirar dias, por exemplo, hoje é sexta-feira, a gente opera aí, e deixa a cacara de sábado passado, pois é, nós agora estamos a trabalhar com glândulas de macaco, mas tem é que ser o de macaco bom, porque outro dia operámos aqui um senhor arquiteto, com glândulas de macaco ordinário, e ele subiu para cima de uma árvore, ele desce, mas apanha uma banana e sobe outra vez, pois é, qual é a estatura da sua senhora? Ela não tem nenhuma irmã, não é que a gente podia impalmar as duas, e talvez desse uma boa, pois é, nós estamos a trabalhar muito bem aqui, olha, outro dia pus-me a tirar aqui anos a uma senhora, sabe quantos anos é que eu lhe tirei? Todos. O enterro é amanhã às cinco. pois eu acho que a sua senhora talvez ficasse bem era com o divórcio, pois o senhor é que sabe, está, está bem, a gente depois fala, muito obrigado, casam-se, casam-se com a primeira que aparece, e depois arranjam-se, como se fosse numa máquina de escrever, ai que raiva que estás. Outro dia veio cá uma senhora, queria, queria que eu lhe tirasse, que tirasse 30 anos, dizia ela, que tinha nascido em 1902, só se foi antes de Cristo. dizia ela, queria voltar para o liceu, nós com os fenícios. Outra vez veio cá outra, que já tinha feito 42 operações plásticas, tinha a pele tão esticada, cada vez que sorria, levantava um pé. Coitada, já tinha o umbigo no pescoço, fazia uma impressão. Está lá? Oh, minha senhora, minha senhora, olha, o seu marido está cá na clínica, esta manhã ele foi apanhado por uma motocicleta, pôs e ficou aqui, e era preciso pôr-lhe um nariz novo. Era porque o que ele tinha quando se assolou, caiu-lhe. Pois a senhora quer um nariz moderno? Que modelo quer? Bom, temos vários preços, desde 4 contos, que é assim o mais jeitoso, e em barato temos cartão e cola, 7 escudos. Também era preciso pôr-lhe uma oranha. Pois, e eu estive a pensar, como há toreiros a quem dão duas, a gente podia botar uma orelha de toiro ao seu marido. Oh, minha senhora, pelo amor de Deus, não acho que agora alguém vai insinuar alguma coisa só por causa de uma oranha. Está bem. Também era preciso fazer-lhe uma transplantação na córnea. Não é na córnea do toiro, é na córnea do olho. Está bem. Bom, ele ficou também com uma perna mais curta que a outra. A senhora quer que a gente enxerta ou fica assim? Se ele andar com a perna curta para a borda do passeio, não se nota. Pois, só que quando atravessar a rua, toque-se, toque-se, toque-se. Pronto, senhora, desculpe, mas eu deixei o seu marido em cima da mesa da cozinha e tenho medo que vá lá o gato pescalhar-lhe uma peça. Confio-se. Eu vou ter o desplante de vos oferecer um concerto de violino. Eu ando a tocar violino há um mês e toco-o de ouvido e não trouxe a partitura nem o ouvido. A minha família é uma família tradicionalmente musical. A minha irmã fez uma análise ao sangue e acusou-lhe quatro semifusas fortemente positivo. Até a própria tragédia entrou na minha família através da música. O meu tio Arthur um dia coitado estava a tocar a dança do fogo e ficou com as pontas dos dedos todas queimadas. Coitadinho de sal de ceja. E o meu padrinho um dia depois de almoço resolveu tocar a valsa das ondas como tinha comido muito e a merenda afegada. Bem, o primeiro número desta noite é um rock'n'roll o grito da música americana e tem por título meu amor espera por mim logo à noite no sítio do costume para... Isto é outra música. Espera que o James passe por tua casa e convide o Johnny e a Petsy para irmos com os pequenos fazer um piquenique amanhã de manhã ao romper o sol. Isto é o título em português. O título em americano é Hello John. Aliás, a tradução do americano para o português é como o câmbio. um dólar e trinta escudos. Com licença eu vou buscar o violino. Tenta com o violino. Então e agora? Desculpem, mas aconteceu-me um percalço. Parece-me que deixei o violino em cima da mesa do restaurante onde eu estive a jantar. E o pior é que naquele restaurante tudo o que fica em cima da mesa eles aproveitam para fazer croquetes. Ou talvez esteja em casa. Isto é falta de memória também é távico. É de família. A tia Miquelina só quando teve o terceiro filha que se lembrou que ainda não tinha casado. Eu vou ligar para casa pode ser que esteja lá o violino e eu ainda vou a tempo. tia Miquelina que já não vai. Tá? De onde fala? Como? É do 000001? Livre que a senhora por um bocadinho não tinha telefone. esta foi muita boa. É longe! de onde é que fala? És tu, meu amor. Sou eu sim. Está bem, minha coisinha fofa. É a minha criada. tem uma força, prega os pregos que a testa e arranca-se que os dentes. Tá? Olha lá, está aí o meu violino. Não, mulher, violino é uma coisa larga de madeira que tem um cabo e uns pelos ao comprido. Não, filha, isso é uma brocha para cair. violino, exatamente. Então vai lá procurar. Se a estupidez pagasse imposto ela estava toda carimbada. Faz cada pergunta. Então agora que vai fazer o exame da quarta classe outro dia perguntou-me isso de tu isto não é o pretérito do imperfeito do verbo tu foste? Outra vez fui dar com ela a querer por força convencer a cozinheira que as epístolas é que eram as mulheres dos apóstolos. Mas uma vez eu estava na casa de banho e ela bateu à porta e perguntou posso entrar? E eu disse não podes que eu estou descalço. E ela entrou e eu estava descalço até ao pescoço. Está lá? Ah não encontras? Bem, deixa lá. Chama aí a tia Xanoca faz favor. A tia Xanoca é uma solteirona profissional. Sempre que há um casamento lá no bairro vai para a igreja e quando o padre pergunta para a noiva aceita como esposa o senhor flamme tal ela grita logo se não para mim se não para mim. Está lá tia? Sou eu tia. Olha, está aí o meu violino? Não é que eu estive a tomar duches e fiz uns psicatos? Pois. Então veja lá se o encontra faz favor. Não encontra nada. Mas que ela vai agora encontrar um violino que é uma coisinha deste tamanho se ela nunca conseguiu encontrar marido que é uma coisa muito maior. Mal acorda vai ao meu quarto e pergunta sempre achas que eu tenho pés de galinha? Pés de galinha. Ela tem uma capoeira em cada olho. Bem, ela até já fez uma operação plástica e pediu para lhe tirarem 15 anos. Mas como estava com pouco dinheiro só lhe tiraram 15 dias. Está lá? Tia? Sim. Não encontra? Pois é, deixa lá. Chamem o avô Faustino faz favor. O avô Faustino é surdo como um pneu. Uma vez houve uma revolução caiu uma bomba lá em casa o avô saiu dos escombros e gritou não batam com as portas. Tá? Avô! Sou eu, avô. Tentei o meu violino. Já sei que é o avô Faustino. Já sei. Estou à procura do violino, o instrumento. Não, avô. Não é jumento. É instrumento. Sim, exatamente. É que eu estive no quarto da mamãe e possivelmente deixei o violino em cima da cama dela. E qual que é a dela, avô? Da cama dela. Pois queria que o avô fosse lá ver se o violino tinha ficado em cima dessa cama. dessa cama. Oh, avô! Eu ia lhe chamar uma coisa dessas. desculpa-se. Tá lá? Tá? Tá? Avôzinho? Tá? Desculpem, vão ficar sem concerto. Bem, mas talvez seja melhor assim porque se eu tocasse se calhar quem acabava por ficar sem concerto era eu. Com licença. eu vou contar-lhes a história da minha vida. Eu era para ter nascido em dezembro mas como a minha mãe não teve tempo para me fazer o encheval tive que esperar para agosto para nascer com a força do calor. Nasci sozinho porque a minha mãe tinha ido buscar um raminho de sal só uma vizinha. Eu então desci à proteira e disse Senhora Júlia nasci, sou um menino quem é que me dá de mamar? E disse a Senhora Júlia não eu porque a Senhora Júlia já tinha dado de mamar a onze meninos e a um funcionário de um banco que nem se casou com ela nem nada. Então subi a casa a minha mãe bateu à porta eu abri e disse Mamã, nasci disse ela pois que seja a última vez que nasces sozinho já puseste pó de talco eu disse já fui buscar à cozinha ao malandro que tu puseste foi o queijo ralado. Bem, escrevemos uma carta ao meu pai que trabalhava como escafandrista em Évora e que já não vinha à casa há dois anos mas a minha mãe foi a Évora bem, não desculpá-los meu pai veio a correr e disse agora que é preciso trabalhar porque agora somos muitos era eu a minha mãe e meu pai sete irmãos e um senhor de castanho que andava sempre a passear no corredor dormia lá à cesta às vezes e a gente não conhecia então como éramos muito pobrezinhos em vez de gastarmos o dinheiro em táxis e em champanhe e nessas coisas comprámos uma rifa a uma vizinha e na rifa saiu uma vaca levámos a vaca lá para casa e pusemos o nome de Matilde que era o nome de uma tia minha que morreu com um ataque de caspa e como não tínhamos estábulo diz-me o pai olha a gente podia ir a pôr a vaca na varanda sempre dava leite fresco e diz a minha irmã Georgina pois porque a minha irmã Georgina gostava muito de dizer coisas então fizemos a vaca na varanda mas aquilo era uma vergonha porque ficava uma quantidade de bois parados no meio da rua e a gente olha para cima para as pernas da vaca um dia desaterrachou-se o chifre à vaca e o chifre caiu em cima de um senhor que ia passar de luta aliviado o homem pega do chifre subiu lá acima bateu à porta meu pai abriu a porta isto é seu meu pai sei lá meu pai era muito distraído o homem fez queixar a polícia e o meu pai foi preso mas conseguiu fugir num domingo à tarde não havia taxis na rua chegou à rua e gritou estou livre estou livre o homem saltou-lhe para as costas leve-me ao estádio da luz e ele levou mas chegou lá não tinha carta de condição nem nada foi preso outra vez como nós continuávamos a ser muito pobrezinhos a minha mãe resolveu então abandonar-me à porta dos marqueses os marqueses muito ricos lá em casa tinham sopa e gravatas e tudo de manhãzinha o marquês ia sair para o trabalho porque o marquês trabalhava numa oficina de bate-chapa era o marquês proletário o marquês perguntou-me como é que tu te chamas meu menino eu disse como sou pobrezinho só me chamo Zé disse pois hoje para o futuro passo a te chamar Júlio Afonso de Albuquerque de Nis de Alancão e Silva mas como aquilo é um nome muito atrapalhado muito atabalhoado e tudo pois era malcunha do Batata e mandava-me ensinar onde estão os rios e as montanhas e os países e tudo mas gramática mas como eu não tinha paciência para aquilo um dia fugi e arranjei então emprego numa quadrilha de ladrões trava às nove saia ao meio-dia pegava as duas e largava às seis não era mau conti duzentos e as gratificações mas como eu estava muito doente tudo o que eu roubava devolvia um dia fui ao médico e o médico até disse você só pode roubar peixes cozidos ou legumes que eu não dava nada saia a rejeto ou emprego num fotógrafo um fotógrafo muito a bom nas fotografias as pessoas ficavam muito favorecidas por exemplo aparecia lá um tipo muito a pequenino gordo com grande a nariz um tipo muito a sujo tirava o retrato e depois na prova aparecia um engenheiro hidráulico de olhos verdes que até dava gosto de ver mas como eu não sei multiplicar também tinha uma grande dificuldade de fazer fotografias dezoito para vinte e quatro um dia fui tirar o retrato de um casamento enganei-me em vez de pôr magnésia na máquina pus dinamite olha matei o casamento todo bem salvou-se o padrinho mas coitado estava tão torcido estava tão chamuscado já nem parecia ao padrinho nem nada parecia mais a madrinha e despediram-me agora andei na rua devagarinho de vez em quando sento-me para descansar um pouco e esta é a história da minha vida minhas senhoras e meus senhores muito bom dia muito boa tarde ou muito boa noite eu vou contar-lhes a história da minha visita ao médico quando eu saí da escola logo depois de me ter formado com a quarta classe fui trabalhar para um escritório e reparei que todos os meus colegas iam normalmente ao médico como eu nunca gostei de ficar para trás comecei a estudar quais eram as possibilidades que eu tinha de também ir então um dia falei com um dos meus colegas o mais velho e ele disse-me que conhecia um médico muito bom um médico que até acumulava era médico era médico e fazia também uns pescados de siderurgião trabalhava na siderurgia e era o médico onde o meu colega costumava até gastar bem comecei a juntar dinheiro a juntar dinheiro cheguei à minha mãe e disse homemzinho eu vou ao médico minha mãe pôs as mãos na cabeça disse é uma loucura o que é que vais fazer para o médico já foste ao médico quando tinhas três meses mas eu não me lembro pois vais agora com essa idade para o médico se há uma vergonha para a família mas eu levei a minha avante mandei então fazer dois fatos tratei dois papéis e fui para o médico cheguei ao médico um sábado à tarde estava o médico todo cheio de gente eu entrei e disse ora então boa tarde ninguém respondeu está claro que eu vi que aquilo eram turistas estava em uma senhora toda vestida de branco pôs-me lá dentro da casinha do médico o médico começou-me a perguntar como é que eu me chamava como é que eu não me chamava quantos anos tinha quantos anos não tinha e disse que estava a fazer uma ficha para mim eu fiquei muito contente eu nunca tinha tido uma ficha na minha vida e até disse sr. doutor desculpe 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 de estar agora a incomodar por minha causa então o médico perguntou-me se eu quando era pequeno tinha tido o sarampo eu fui franco não sr. doutor quando era pequeno só tive dois tanques um triciclo e quatro automóveis de corda que deu o meu padinho do Natal então ele perguntou-me se eu era hipotenso ou hipertenso eu disse sr. doutor desculpe mas eu não venho para aqui discutir política sr. doutor minha política é o trabalho e não tenho-me dado nada mal com isso então ele ele disse que se a estupidez fosse música eu era um saxofone vocês riem-se de cada coisa bem, eu estou naquela altura fartei-me de rir para lhe ser agradável até hoje ainda não vi onde é que está a piada então o médico disse bem, diz-me se a cidade de selá na marquesa e aí eu afinei afinei porque em primeiro lugar não conheço a senhora de lá de novo em segundo lugar só me deito lá para as nove e meia dez horas e em terceiro lugar sou republicano e eu disse olha sr. doutor nós estamos já aqui a desconfessar estamos a perder tempo o melhor é o sr. doutor trazer-me até um catálogo das doenças para eu escolher e para me ir embora bem, então ele trouxe o catálogo das doenças e para eu não pensar que eu era algum pilintra que estava ali ainda lhe fiquei com um panarício e meia dúzia de bicos de papagaio já passou? bem, então o médico deu-me três comprimidos tomava o primeiro comprimido passava-me o panarício caia umas pestanas tomava o segundo nasci umas pestanas descaia o rinho tomava o terceiro subia o rio aparecia-me outra vez o panarício e entrei num círculo vicioso e o médico disse você tem que baixar ao hospital e eu abaixei cheguei ao hospital vem uma senhora toda de branco e disse o que é que o senhor deseja? eu disse à minha senhora eu não desejo nada porque eu já tenho um panarício e meia dúzia de bicos de papagaio já estou a viado eu queria era que a senhora me arranjasse um quarto particular que fosse bom bem, ela foi lá falar então com o dono do hospital e depois foram muito simpáticos arranjaram-me um quarto particular muito grande muito bom e mesmo até para eu não ficar sozinho puseram-me lá com mais 85 doentes bem, de manhã foi lá o médico começou-me a escutar 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 e disse tuça e eu teci tuça mais e eu teci mais tuça mais ainda eu cheio de boa fé ainda teci mais e o médico disse o que você tem é tosse e deu-me um xarope para eu tomar depois de tomar o banho mas eu que depois de tomar o banho já não podia tomar mais nada ficava cheio ficava empanterrado e nasceu-me uma barriga de água um dia foi lá uma enfermeira chamou-me hipocondríaco eu não admiti se nem ao meu pai fui à administração do hospital entreguei o panariço devolvi a meia dúzia de bicos de papagaio deixei lá a barriga de água e agora nunca mais na minha vida vou ao médico eu sou o único artista da minha família porque os outros são todos pessoas decentes meu pai trabalhou no circo durante muito tempo era o homem que metia o braço na boca dos leões chamavam-lhe o destemido agora chamam-lhe o maneta tenho realmente uma família meio esgroveada tenho a tia Alzira que era criada de servir e passava a vida a espreitar nos buracinhos das portas e por isso mesmo chamavam-lhe a mata-ari agora chamam-lhe a zarolha o meu padrinho de batismo andou na guerra de 14 e tinha a mania sempre que ele disparava um tiro se separava na boca do cano fazia assim um dia morreu fez pum 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 mas ele tinha um filho o Pedro que é portanto o meu primo que é o homem mais funieiro que eu vi na minha vida ele não podia ver uma mulher se ficava completamente despistado casou-se com um escocês e só descobriu dois anos depois por causa da gaita de folos mas nós tivemos muitas fases a minha família foi sempre uma família bastante irregular o pai agora ganhava muito dinheiro agora perdia muito dinheiro por exemplo quando eu nasci nós éramos muito pobres basta dizer-se que eu nasci com 750 gramas com a fralda molhada e tudo e éramos nove irmãos vivíamos todos no mesmo quarto na mesma cama a minha irmã mais velha casou-se então passámos a dormir 10 eu não deixei eu não deixei que mais nenhuma irmã minha se casasse porque entendo que o casamento é uma coisa muito perigosa é um passo decisivo e acho que os noivos não são de fiar porque os noivos são delicadoces são tudo atenções é tudo assim casam-se e a coisa complica-se um bocadinho por exemplo quando são noivos vão passear no inverno vão de mão dada trocam frases românticas falam-me da lua de repente por exemplo aparece uma poça d'água e ele diz meu amorzinho você não vai pôr os pés na poça que ele não deixe eu vou já um, dois e já passou casam-se então ele diz pronto já pôs a pata na poça raiz a par quando são noivos ele diz quem é esse sinalzinho que tu tens no teu nariz diz ele é teu diz ele deixa-me dar um beijinho no teu sinalzinho diz ela não deixa-me dar um beijinho no teu sinalzinho diz ela não diz ele dá-me o teu sinalzinho diz ela não casam-se ele diz olha tu vilas te chegas para lá com essa verruga evidentemente que às vezes vingam-se por exemplo eu tenho um amigo que namorava uma rapariga e ela arfava arfava quando namorava com ele arfava só depois de casada que ele descobriu que aquilo era asma outro dos grandes problemas do casamento é a habitação o problema da habitação porque hoje a renda da casa absorve a maior parte do orçamento mensal eu lembro-me perfeitamente que houve uma altura que nós vivíamos numa casa muito grande muito grande pagávamos nessa altura 50 escudos por mês nos meses que a gente pagava enorme casa a minha mãe estava por exemplo na cozinha nós estávamos na casa de jantar e meu pai dizia traz a sopa e dizia a minha mãe já vem depois até a minha mãe vinha com a sopa já fria está claro e nós íamos esperá-la ao corredor como se a minha mãe viesse da Venezuela a minha mãe chegava e dizia meu filho como tu cresceste agora faço-lhe umas casas muito pequenininhas é uma sala uma cozinha metida na parede que eles chamam kit cinético só dá para estralar ovos um de cada vez está visto e uma casa de banho que a gente para entrar tem que cortar as unhas senão nunca há e agora na banheira põe umas coisas quadradas que chamam um pulibã e que tem um repuxo para cima e tem um repuxo para baixo e a gente tem que se lavar naquilo assim para aproveitar o repuxo e a gente nem pode ensabar as curvas nem nada e se entrou uma senhora a gente por delicadeza dá-lhe o repuxo e quando a gente pensa que deu o repuxo de cima sai-lhe o repuxo de baixo quando a gente pensa que deu o repuxo de baixo vem em cima e a gente sempre molha o que não quer tanto que outro dia encontrei um amigo meu que já namora uma rapariga há 19 anos fora os ameaços e perguntei quando é que tu te casas não posso casar-me não posso casar-me não posso casar-me mas porquê? porque não tenho casa para viver homem disse eu casa-te e vai viver para a casa do teu pai olha a casa o meu pai também ainda não se casou por causa da mesma coisa acrílico Obrigado.